Olá, boa tarde pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Eu sou a Lu do canal Lu Carvalho Suculentos e Cactos e hoje eu vim mostrar para vocês a primeira troca de plantas que eu fiz. Essa troca de planta eu fiz com a minha amiga Rose Queiroz. Então o vídeo hoje é de troquinhas. Sejam todos bem-vindos ao meu canal. Eu sou a Lu do canal Lu Carvalho Suculentos e Cactos. A caixinha veio assim, toda cheia de jornal, porque não pode balançar as plantas. Então a gente coloca o jornal para não ficarem jogando dentro da caixa. Ela colocou o nome em tudo, gente. Olha o capricho disso aqui. Essa aqui é uma aloe aristata. Ela embalou raiz por raiz para não cair terrinha. Olha que gracinha, gente. Nossa, estou muito apaixonada. Visitem o canal da minha amiga Rose Queiroz. Eu e a Rose temos uma história muito, muito engraçada. Uma hora eu conto para vocês. Esse aqui é um sedumzinho que eu também não tinha. Sedum Sarmentoso. Sarmentoso. Sedum. Olha que gracinha. Eu não tenho esse sedum. Esse aqui é uma almudinha de Wernia. Ela coloca o nome e o sobrenome. Esse não. Esse é só Wernia mesmo. Eu vou parar o vídeo. Vou abrir para vocês todas e venho trazer tudo para vocês verem elas todas. Então, gente, eu vou mostrar para vocês essas aqui. Essa é a Equeveria Híbrida da Pálida. Esse é o sedum verde. Esse é um Monadênio Ellenbeck. Gente, a Rose, ela sabe muito de planta. Muita nomenclatura, azidez. Ela é uma graça. Sedum dasifilum menor. Aqui. Esse aqui é o Wernia. Veio uma batatinha também. Eu não sei do que é essa batatinha. Depois eu até tenho que perguntar para ela. Gente, eu nunca tive muita sorte com carne e cola. Ela me mandou uma carne e cola. Olha que beleza que ela está. Eu tenho uma que é variegata. Eu até tirei ela de dentro de casa porque ela estava sofrendo muito. Estou tirando tudo de dentro de casa. Estou sobrando nada aqui dentro. Essa aqui é uma Aloia Aristata Carol. Olha que linda que ela é. Essa eu não tinha. Esse é o Sedum Refloquum. Reflexum. Sei lá. Eu não tenho também. Esse aqui é uma Portulacara Afra. Essa é uma Portulacara Afra. Essa é uma Calanque Daigremontiana. É linda, né? Daigremontiana. Agora eu vou abrir mais para depois gravar para vocês. Eu vou gravar mais um pouquinho, senão vai juntando muita coisa aqui. Essa aqui é uma Calanque Delagoenses. Essa eu também não tinha. Esse aqui é um Pastifito, um Dr. Cornelius. Ó, está super saudável. Está uma graça. Essa aqui é uma Aloia Juvena. É uma Aloia Juvena. Essa aqui é uma Calanque Milote. Eu sou apaixonada nessa Calanque, gente. Acho um máximo isso. Esse aqui é um Pastifito Compacto. Que eu falei para ela que o meu eu tenho de folha, sabe? Mas assim, é aquela planta diamante. Mas está tão pequenininha. Eu vou aproveitar até essa aqui. Vou colocar no derçário. Essa aqui, ó, é uma que vem com uma batatinha. Também não sei ideia, não sei ideia dela. Essa aqui é a Barba de Moisés. Gente, eu morria de vontade de ter esse cedo. Barba de Moisés. É lindo. Essa aqui é uma Calanque Rombopilosa. Gente, eu sou apaixonada. E as minhas nunca vão para frente. Ela me mandou uma muda linda. Eu amo essas cores. Ó, está linda. É uma Calanque Rombopilosa. Essa aqui é uma Calanque Mínima. Mínima. Eu quebrei ela. Vai dar duas mudas. É uma mínima. Essa aqui é uma Laxiflora. Calanque Laxiflora Violacea. Olha que linda ela, gente. É uma Alloy Black Jane. Olha que linda. Adorei. É uma Agave sem ID. Essa aqui, ó. Eu adoro Agaves. Adoro. Sou apaixonada. Essa aqui é uma outra Calanque Laxiflora Violacea. Essa é uma outra Calanque sem ID. Está tudo muito lindo e muito saudável. Vou acabar de abrir mais um pouco. Então, vamos lá. Acabar aqui, ó. É um Estapelianthus Decari. Esse eu não tinha. Esse aqui é um Nus Balmerian. Um Cedum Nus Balmerian. Olha o que ela me mandou de folha, gente. Olha que beleza, né? Aqui, pra mim, é tudo surpresa, né? Que eu tenho folha que eu não conheço. E eu conheço bem as folhas. Nossa, eu tô ansiosa pra poder plantar isso aqui. Gente, esse aqui é uma Gastone Bonnieres. Que eu sou apaixonada nesse Calanque. Gastone Bonnieres. Essa aqui é um Aiolantus Carvifolium. Ó, aquelas peludinhas. E esse aqui é uma Cedeveria Harry Butterfield. Olha que linda, gente. Então, assim. Isso aqui tudo, tudo, tudo. Que a Rose Queiroz, minha amiga, me mandou. Lá de Aragaças, né? Do estado do Goiás. E eu tô muito feliz com isso. Eu queria que vocês dessem uma passada lá no canal da minha amiga, Rose Queiroz. E depois, assim, eu vou fazer o pacote mostrando tudo que eu vou mandar pra ela, tá? E se vocês gostarem do conteúdo desse vídeo, deixe o seu joinha, se inscrevam no canal. Um beijo grande no coração de todos vocês. Fiquem com Deus e até a próxima.